Bem-vindo, internauta. Esse é o Passe Super FC. Aqui você tem entrada garantida no esporte mineiro. Na rodada desta quarta-feira, o Atlético vai fazer mais um jogo fora de casa, contra o Bahia, enquanto o Cruzeiro recebe o Botafogo no Estádio Independência. Embalada no retorno do Brasileirão, a Raposa vai buscar a terceira vitória seguida para encostar ainda mais no G4. Para escalar o time, o técnico Celso Rotti aguarda a volta de Montijo, que se recuperou de dores na coxa esquerda, mas foi poupado do treino desta tarde e deve ser ausência. Se o corte do argentino for confirmado, Souza deve ser mantido entre os titulares. O jovem Elber, que fez seu primeiro gol no time profissional na rodada passada contra o Náutico, corre por fora. Já o lateral Ceará, em recuperação física, foi vetado da partida. Em sexto lugar, o Cruzeiro precisa vencer para abrir vantagem de seis pontos em relação ao Botafogo e ainda subir um degrau na tabela. Mas o time Celeste só chega à quinta posição se houver empate entre Inter e São Paulo. Os dois têm o mesmo número de pontos que a Raposa. E a Bruxa está solta no galo. O número de ausências para o jogo contra o Bahia não para de aumentar. Além do zagueiro Hever, o lateral Júnior César e o meia Ronaldinho Gaúcho, que estão suspensos, o técnico Kuka também não vai contar com o atacante Jô. É que ele sofreu um estiramento na coxa esquerda e foi vetado sem previsão de volta. E para piorar, Dani Linho virou dúvida de última hora. O jogador sentiu a coxa direita na atividade desta terça-feira e ainda será avaliado. Mesmo desfalcado, o Atlético não pode nem pensar em perder se quiser continuar no topo da tabela. Caso seja derrotado em Salvador e Grêmio e Fluminense vencerem seus jogos, o galo pode acabar a rodada em terceiro lugar. Confira agora a classificação e os jogos da 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Atlético segue na ponta com 44 pontos, mesma quantidade do Fluminense, que é o segundo colocado. O Grêmio vem na terceira posição com 41 pontos e o Vasco fecha o G4 com 38. O Cruzeiro está em sexto lugar com 34 pontos. Virando a página, na zona de rebaixamento, aparecem Esporte com 19 pontos, Palmeiras com 17, Atlético Goianiense com 16 pontos e o Figueirense na Lanterna com 15 pontos. E na rodada número 22, nesta quarta-feira, às sete e meia da noite, o Bahia recebe o Atlético no Pitoaçu e o Náutico pega o Vasco nos aflitos. Flamengo e Ponte Preta jogam no Rio e a Portuguesa encara o Coritiba no Canindé. Brigando pela ponta, o Grêmio pega o Atlético Goianiense no Olímpico, às 8h30 da noite. Nos Jogos das 10, Cruzeiro e Botafogo, Figueirense e Corinthians e São Paulo contra o Inter. A rodada fecha na quinta-feira com dois jogos às 9h da noite, Fluminense e Santos e Palmeiras contra Esporte. E para ter entrada definitiva no nosso mundo esportivo, acompanhe o superfc.com.br. Lá você encontra todas as informações sobre a sua modalidade preferida, além da cobertura completa do Campeonato Brasileiro. E lembre que você está convocado a participar na próxima segunda-feira, às 4h da tarde, do esporte.com, a mesa redonda online dedicada exclusivamente ao futebol mineiro. Um abraço e até lá! Tchau, tchau!